Eu não sou viado, tá bom? Vocês podem não... Eu não sou viado, tá? Eu não sou viado. Ele fica de olho no namorado. Eu não fico! Fica assim! Só tá passando o namorado, eu não fico de olho nele, sabe? Amiga! Mas não faz me bater! Você, irmão, cara, para! Ela bate no pinto, né? Ela assim... Tá, parece que esse pinto vai ter que apagar, parece.